Estamos de volta para mais um encontro e a proposta dessa aula é resolver esse problema, encontrar o resto na divisão de 2 elevado a 327 por 1.463. A técnica para se resolver problemas como esse é quebrar o expoente, o 327, em valores menores. A gente pode fazer isso usando o pequeno teorema de Fermat, que nesse caso não se aplica, ou ainda dividindo as potências de 2 por 1.463 até que se encontre um bom resto para trabalhar, que na verdade o bom resto para trabalhar é o 1. O problema é que esse segundo método vai dar muito trabalho para executar, porque o divisor é muito grande, o 1.463. Então, a chance de eu encontrar um resto pequeno aqui é mínima. Por exemplo, se eu pegar a primeira potência que ultrapassa 1.463, que é 2 elevado a 11, isso dá 2.048. Se eu dividir 2.048 por 1.463, o resto é 585, que é um resto péssimo para se trabalhar. Então, já que não funcionou com 2 elevado a 11, eu vou partir para a próxima potência, que é 2 elevado a 12. 2 elevado a 12 é 4.096. Se eu dividir 4.096 por 1.463, o resto é 1.170, que é pior ainda. Então, a proposta da aula de hoje é apresentar para você um método para resolver esse problema, que na verdade vai ser conjugar duas técnicas que nós já estudamos em aulas anteriores. Para dar início à nossa solução, é importante primeiro perceber que 1.463 decomposto em fatores primos é 7 vezes 11 vezes 19. Se você está na dúvida quanto a isso, pausa o vídeo e multiplica 7 por 11 por 19 e confira se isso de fato dá 1.463. Bom, feito isso, percebido isso, eu quero te propor o seguinte. Vamos encontrar a classe de equivalência desse número, 2 elevado a 327, primeiramente módulo 7, depois módulo 11 e depois módulo 19. Fazer isso vai ser a primeira etapa da nossa solução. Vamos primeiramente encontrar a classe de equivalência de 2 elevado a 327, módulo 7. O fato desse número ser primo me permite usar o pequeno teorema de Fermat. Portanto, eu vou pegar o 327 e vou dividir por p menos 1, que é 6. Isso vai dar 6 vezes 5, 30. Sobram 2. Depois desce o 7. 4 vezes 6 dá 24. E o resto é 3. Isso, então, me permite reescrever esse número da seguinte forma. 2 elevado a 6, que por sua vez está elevado a 54, vezes 2 elevado a 3. Mas, pelo pequeno teorema de Fermat, 2 elevado a 6, módulo 7, é 1. Então, tudo isso aqui vira 1. E a expressão fica congruente a 8, que é 2 elevado a 3. Só que, como eu estou módulo 7, o 8, por sua vez, é congruente a 1. Então, a classe de equivalência do nosso número, 2 elevado a 327, módulo 7, é 1. Na sequência, a gente vai calcular a classe de equivalência de 2 elevado a 327, módulo 11. Perceba que, mais uma vez, o fato desse número ser primo me permite usar o pequeno teorema de Fermat. Então, nós vamos dividir 327 por P menos 1, que nesse caso é 10 e faz a conta ficar bem fácil. Aqui vai dar 32 e o resto 7. Isso nos permite escrever esse número como 2 elevado a 10, que por sua vez está elevado a 32, vezes 2 elevado a 7. Pelo pequeno teorema de Fermat, 2 elevado a 10 é congruente a 1, módulo 11. Então, todo esse pedaço vira 1 e isso fica congruente a 128. Mas note que 121 é múltiplo de 11. Portanto, isso aqui será congruente a 7. Então, 7 é a classe de equivalência do nosso número, da nossa potência de 2, módulo 11. E, finalmente, nós vamos achar a classe de equivalência da nossa potência de 2, módulo 19. Mais uma vez, o fato desse número ser primo me permite usar o pequeno teorema de Fermat. Então, nós vamos dividir 327 por P menos 1, que nesse caso é 18. Então, isso vai dar 1, sobrarão 14, aí eu fico com 147, aqui vai dar 8, 144, resto 3. O que nos permite escrever esse número da seguinte forma? 2 elevado a 18, que por sua vez está elevado a 18, vezes 2 elevado a 3. Pelo teorema de Fermat, 2 elevado a 18 é congruente a 1, módulo 19. Então, esse bloco todo vira 1 e isso aqui vai dar 8. Portanto, 8 é a classe de equivalência da nossa potência de 2, módulo 19. Aqui você vê um resumo das informações que nós obtivemos na primeira etapa da nossa solução. A segunda etapa da nossa solução consiste em olhar para esse sistema de congruências, que tem exatamente os mesmos números 1, 7 e 8, respectivamente com os mesmos módulos 7, 11 e 19. O teorema chinês do resto nos permite afirmar que esse sistema tem solução única, módulo 7 vezes 11 vezes 19, que é 1463. Eu posso afirmar isso porque 7, 11 e 19 são primos entre si 2 a 2. Perceba que 2 elevado a 327 é uma solução para esse sistema, mas esse número é maior do que 1463. O que o teorema aqui nos permite afirmar é que há um número menor do que 1463 que resolve esse mesmo sistema. E é esse número que a gente precisa encontrar agora. Para encontrar esse número, se você assistiu às aulas anteriores, você sabe que há um algoritmo que a gente usa para resolver esse sistema. Então, eu sugiro que você pause o vídeo e aplique o nosso algoritmo para encontrar o resultado de X. aqui você tem a tabela completa após a aplicação do nosso algoritmo, que vai te permitir conferir se você acertou a conta ou não. Portanto, o número que nós procurávamos era 1.338. Esse é o resto da divisão daquela potência de 2 por 1.463. O que nós fizemos foi, como eu disse no início, conjugar duas técnicas para resolver esse problema. Nós usamos, primeiramente, o pequeno teorema de Fermat e, em seguida, nós usamos o teorema chinês do resto. Espero que você tenha gostado. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti